Galera, é... dói dizer isso, mas o Fallen não está nem entre os cinco maiores Alpers da história do CS2. E antes que vocês me cheguem nos comentários, quem disse isso foi o próprio Fallenzão. O professor nessa foi lúcido ou lunático? Será que a idade afetou ao Fallen ao ponto dele ter uma opinião dessa? Ou ele apenas está sendo humilde demais? O vídeo de hoje é polêmico, tem muita coisa pra falar, mas sem medo nenhum, vamos abordar esse tema que aqui no Brasil é quase um tabu. Keydrop, utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. E aqui, hoje eu quero falar sobre o Fallenzão. Em qual posição vocês colocariam o professor na lista dos melhores Alpers da história do CSGO? Em qual posição também vocês o colocariam na lista dos melhores Alpers da atualidade? Recentemente, durante a transmissão da Bad Bundach 2024, ele fez uma tier list que, confesso, me assustou. Quando eu vi ali um monte de Alpers e ele na quinta colocação do tier A, eu fiquei maluco. De verdade, eu... Primeiro não acreditei. Achei que fosse montagem de algum hater gringo, né? Provavelmente do Turin. Mas que depois, quando eu vi que aquilo era real e realmente aconteceu, eu comecei a pensar que o... Mano, sei lá, o Fallenzão tá ficando caduco. Caduco com 32 anos. Gerece, Simple, Devices, Aiu e Monesse. Ok. Agora, falem atrás. De Wonderful, de Shiro, Cajun, Broke. O cara tá maluco, velho. Pô, Fallenzão. Me assustei muito quando eu vi isso daqui porque eu peguei a imagem fora de contexto. Eu vi apenas a print do Twitch, estranhei ali a falta de alguns nomes como QNS Guardian. Foi nessa, pesquisando mais, que eu vi que, na verdade, essa é uma tier list dos melhores Alpers da atualidade, do CS2. Mesmo assim, eu acho que cabe discussão e é exatamente por isso que hoje faremos juntos duas tier lists. A dos melhores Alpers da história do jogo e a dos melhores Alpers da atualidade. Óbvio que tudo será com base na minha opinião, mas eu vou tentar, mano, ao máximo justificar tudo. E de verdade, aba de comentários livre aí pra vocês não só concordarem comigo como também discordarem. Se eu estiver muito maluco, podem dizer também, podem me chamar de lunático, idiota. Caso, nesse vídeo, eu seja lunático e idiota. Eu quero ver a tier list de vocês também, então comentem aí. Mas eu acho de verdade que, mano, a minha será a mais lustra desse cenário, ó. Eu prometo ser imparcial. Começando pela tier list dos melhores Alpers da história. Ó, vou começar já com uma polêmica. Eu sei que eu vou tomar muito hate, né? Tem vários inscritos aí de Portugal, só que, galera, a história do jogo, Fox é tier D. Um ótimo jogador, talvez o melhor da história de Portugal. Só que, mundialmente falando, o que ele ganhou, né? O que ele conquistou? Eu acho que nada. Então, Fox, tier D. Eu vou deixar o Alper Gold pro final, porque Gold só pode um. Então, eu vou começar colocando alguns já no tier S, alguns óbvios, como, por exemplo, o Simple. Device também, indiscutivelmente, tier S. Ah, mas o Device nunca foi o melhor do mundo. Pessoal, o cara tem quatro majors, pô. Respeitem a história do homem. Não acho que ele será o Gold, mas é um candidato. A história do jogo, o Zayu também é tier S, obviamente. E o Falenzão também. O Falenzão é tier S na história do CSGO, pessoal. O cara ganhou, simplesmente, os dois majors de 2016. Foi, naquele mesmo ano, o segundo melhor jogador do mundo. Em 2017, ganhou tudo, exceto os majors. Pra muitos, inclusive, em 2017, ele jogou melhor que em 2016. Individualmente falando, o Hang da HLTV perdeu posições, né? Foi pra sexta colocação. Mas o Falenzão é tier S. Isso aqui, eu acho que é indiscutível. Exceção do Torinho, que é o reter invejoso futido. Ninguém vai discordar disso. Ele tá atrás de simple devices da HLTV, sim. Mas é tier S. E eu também vou colocar no tier S, mas, nesse caso, é discutível. É o QNS. QNS, tier S? O QNS marcou uma geração. Aquela fase ali de 2015, ele era disparado, melhor álcool do mundo. Ganhou major de a porra toda, ganhou o apelido de Flickshot Machines. Só que é o seguinte, depois que a Valve nerfou AWP, o cara sumiu. O cara não conseguiu mais jogar em lugar nenhum, não ganhou mais nada. Eu ainda acho que ele é tier S. Mas, caso alguém aí ache que ele é tier A, pô, eu acho que cabe discussão. Na minha tier list, ele é S. E na de vocês? Pra ser justo também aí com os meus inimigos de Portugal, vou ter que colocar um brasileiro aqui no tier D ao lado do Fox. Não é o Arch, é o KNG. E, galera, mano, eu sou fã do KNG. Ele conhece o canal, espero que ele não assista esse vídeo. Mas, mano, eu preciso ser imparcial aqui. O KNG é foda. No seu auge, mano, ele trocar uma bala com qualquer player aí do mundo. Não à toa chegou em final de major e sai mortos. Ganha aquele major, mano. Possivelmente o KNG seria o MVP do torneio. Só que aquilo, né, mano? Quase ganhar não é ganhar. E não ganhou nada depois daquilo, nem antes, enfim. Se fosse uma tier list dos alpers brasileiros, KNG ficaria no A, possivelmente. Mas, no contexto do CS mundial, ele é D. Ô, Gordinho, calma aí também, assim, né? Oscar. Jogou muito uma época na Maus. Não chegou a ganhar nada de relevante. Vou jogar na B. Diferente dele, temos o Jamie. Também marcou geração. Joga muito. É um cara extremamente inteligente. Mas, ganhou o major, né? Por isso, ele vai pro A. No A também, eu vou colocar o Skadoodle. Ele se manteve no auge por muito menos tempo, né? Do que o Jamie. Mas, ganhou o major. Inclusive, o major é muito emocionante em casa, né? No caso, ele é americano. O major foi nos Estados Unidos, enfim. Do lado do Oscar, eu vou colocar o Chris Jay, que também jogou na Maus por muito tempo, né? Foi, enfim, um auper que desempenhou bem, mas nunca ganhou em nada de uau. Tem um highlight lá que ficou pra história, mas, enfim. O problema tá aqui, mano. Quem assistiu esse gordinho jogar de alpe, mano, sabe que o bichão amassava, amassou na navi, amassou um tempo na face também. Perdeu, né? A final do major pro Skadoodle. O Guardian, ou ele é A, só que caso ele seja no A, ele lidera o A, ele foi melhor que o Jamie e que o Skadoodle. Ou ele é o último do S. E aí, não teria mais ninguém no S. O Guardian seria o último dos mosqueteiros? Ou ele seria líder do A? Qual a pergunta, mano? Líder do A. Líder do A. Até o final do vídeo eu vou pensar um pouco mais nisso. Talvez eu repense minha opinião e jogue ele aqui. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele liderando aqui o segundo melhor grupo, né? Desconsiderando o Golt. E aí, mano, logo depois do Guardian, eu já vou colocar o JW e o Monez. O JW, na história do CSGO, mano, de fato, ele foi melhor que o Monez, o Jamie e o Skadoodle. O Monez, muitos dirão que o Jamie está na frente dele, né? Principalmente pelo Jamie ter o Major. Só que eu acho que o Monez, individualmente falando, ele é tão bom, ele é tão acima da média, que ele merece estar na frente. Nesse caso, pessoal, que estamos analisando uma função específica no jogo, o fator individual, muitas das vezes, ele será mais importante do coletivo. O Device tem mais Majors que o Simple. Mas, individualmente falando, na minha opinião, o Simple sempre jogou mais que o Device. Inclusive, o Zayu também jogou mais que o Device, né? Vamos ajustar aqui. Safe eu vou colocar no C. O período que ele esteve ali na Fúria, ele jogou muito bem. Major Hill, pô, ele fez toda a diferença. Mas não ganhou o Major Hill. Não ganhou um grande título com a Fúria. Marcou uma geração. Individualmente falando, eu acho ele melhor que o Fox e o KNG. Vou colocar no C. O Art eu vou botar no D, mano. Só que eu vou botar ele aqui no D na frente de todo mundo. Na carreira, o Art foi muito melhor que o C. Só que aqui a gente tá falando da função AWP. E o Art, de fato, ele nunca foi um Alper de ofício. É até injusto ele estar nessa tier list. Já que estamos falando dos brasileiros, vamos botar aqui o Henry no B. Mas eu, particularmente, acho sim que o Henry, ele foi melhor que o Oscar e o Chris Jay. 2020, principalmente, aquele ano com a Fúria, ele chegou, mano, a ficar entre os 20 melhores jogadores do mundo. Enfim, ainda acho ele um dos melhores Alpers que o Brasil tem. Cajun. Mano, Cajun. Cajun jogou mais que o Henrique, mas eu tô em dúvida se ele fica liderando o B ou em última aqui no A. Último A. Último A não ganhou o Major, mas ganhou muita coisa. Vou contestar isso daqui ainda, anotem. Shiro, vou botar nessa posição também. Só que melhor que o Shiro. E que o Cajun, temos o Broke. O Broke ganhou quase tudo aí no CS, incluindo o Major. O Broke, inclusive, cara, existe aqui uma discussão que ele tenha sido melhor que Skadoodle, Jamie e Monese. Ele disputa aqui com o Monese, mano. Vou colocar ele na frente aqui, utilizando o Major como fator de desempate. Repensando aqui, galera, eu acho que eu peguei muito pesado com o KNG. Porque assim, ele não tem título, ok? Mas o Safe também não tem. Quer dizer, título de expressão. A diferença é que o KNG chegou na final de um Major. Então, mano, eu vou colocar o KNG no C e vou colocar o Safe ao lado. Como eu disse, o Art não é álcool de ofício, né? Então, nem aquele deveria estar. A Lu fez um pouco mais de sucesso no passado, mas sempre foi zoado por ser ruinzinho. Vou colocar no C também. Gosa mais de pinga ou de buceta? Aqui na frente do Safe. Será que pegou uma fase boa ali pela Evil Genesis? Muito esquilado. Esse cara dá muita bala. Ganhou alguns títulos importantes, né? Não Major. Vou colocar ele liderando o B. O Oxi e Sirson, mano. Acho que o Sirson é melhor que o Oxi. São bem semelhantes. Vou colocar aqui no C também. Aqui, mano, de verdade, vocês devem estar cagando já, né? O pessoal que ninguém liga muito. Alguns aqui, inclusive, eu nem sei quem são. Mas acredito que todos encaixam no D, mano. É isso. Essa é a minha tier list dos melhores alpers da história do CSGO. Precisamos definir um GOAT. E pra mim não é difícil. É simple, individualmente falando, mano. Ninguém desempenhou tão bem quanto esse cara. Então, ele é o GOAT. Pra ser justo, eu vou colocar... Toma muito em dúvida aqui entre Guardian e JW. Mas eu acho que o JW merece mais estar aqui no TRS. Pra fechar os cinco ali melhores da história, com exceção do Simple, né? Que é de outro planeta. Pra mim, essa é a tier list mais lúcida dos melhores alpers da história do CSGO. Valenzão aí, quarto melhor alper da história. Fica atrás de Simple, Zayu e Device. Mas agora vamos falar do momento atual. E quem vive de passado é museu. Os melhores alpers da atualidade. Gente, não tem nem como colocar o Simple no TRS. Porque o Simple não tá jogando. Mesmo não jogando, é o Simple ainda. Vamos colocar ele no A. Só esperando ele voltar a jogar, né? Porque quando ele voltar, facilmente, mano, voltará pro S. Por enquanto, o Simple é A. Ronaldo Fenômeno, na minha opinião, indiscutivelmente, o melhor centroavante da história do futebol. Mas quando jogava no Corinthians aqui em 2009, ele não era o melhor do Brasil naquele momento. Então, enfim. Acho que deu pra entender a analogia aqui. Monese, S. Indiscutivelmente. Zayu, S. Também. Wonderful, S. Wonderful, o substituto do Simple. Já ganhou o Major e tudo. Broke, S. Chiro. Liderando o A. Tá bem, tá bem. Mas não é o mesmo Device de antes. Vai pro A. Cajun também até aqui não engatou na Liquid. Vai pra B. Alzerk. Rui demais. Só cargo umas balas. C. Jamie. Já não tá a mesma coisa. B. É melhor que o Cajun. Esse maluco aqui, se não tem nada, é o Damonte lá. Esqueci o nome dele. Joga muito, joga muito. Vai ficar aqui na B. Sun Piles. C. Os outros quatro eu não tô acompanhando muito recentemente. O Toys é bom. Eu vi ele jogar no Major, mas agora... Pô, faz muito tempo que eu não assisto mais. Vou deixar o D aqui, porque se estivesse jogando muito, eu estarei escutando falar. Temos o Fallenzão. Lera, assim, mesmo sendo brasileiro, não tem como falar que hoje o Fallen é tier S. Então, não só acho que ele foi humilde, né, na tier list que ele fez, como também eu acho que ele foi bem racional. Fallen é tier A. Ele não tá jogando mais que o Shiro, nem que o Device. O Device, inclusive, é discutível que ele vá aqui pro S. Eu vou botar o Fallen na frente do Simple, porque o Fallen não peidou pro CS2 Simple. O Fallen tá jogando. Mesmo com todas as dificuldades e defeitos do jogo, ele decidiu enfrentar esse desafio. E os outros três eu não conheço. Vou botar no D, porque eu não conheço. Podem me xingar nos comentários. Não faço transmissão de jogo, não sou jornalista, assisto aquilo que dá. E se você discordou de alguma dessas tier lists, comenta aí. Pode comentar. Não tem problema discordar de mim. Tá suave. Pra quem gosta de jogar de álcool, mesmo que seja muito ruim, compra uma skinzinha, mano. Só que na hora de comprar uma skinzinha, compra no lugar certo. Skin Smoky. Na álcool do Fallen, por exemplo, a Headline, só pra vocês terem uma noção de como que vale a pena comprar uma skin Smoky. Enquanto a Minimoware, né, Steam, a mais barata, você vai pagar 459 reais. Aqui no skin Smoky tá 96 dólares. Você vai converter e vai ver que tá mais caro. Só que, galera, 96 é o preço pra você trocar skins. Na hora de comprar, você põe o mouse, clica aqui no carrinho. E aí você verá que pra comprar essa álcool, você precisa depositar apenas 71 dólares. 71 dólares convertendo dá 395 reais. Ou seja, é uma economia aí de mais de 60 reais. Com 60 reais, você compra vários outros skins. Só que pra ter esse desconto, na hora de você adicionar saldo, precisa utilizar o cupom DOG. Colocando qualquer valor aqui, o site já te dá 30% de bônus. Ou seja, deposita 100, ganha mais 30, vai pra 130. Ativando o cupom DOG, você ganha mais 5% de bônus, ou seja, 35. E aí faz muita diferença, mas não seja lá o valor que for 10, vira 13, 50. 100, 135, 200, 270, e assim vai. Ah, se eu depositar 1.000, eu vou ganhar 350 de bônus? Sim. Exatamente. Pra não correr o risco de ser escamado, vai pelo link da descrição. Infelizmente, algumas pessoas criam réplicas desses sites. Pago anúncio do Google e quando você pesquisa pelo site, eles aparecem lá em cima, fazendo com que você corra o risco de ser escamado. E indo pelo link da descrição, a chance de dar errado, dar algum problema, é zero. E aí, se utilizar o cupom DOG aqui, tanto pra fazer uma troca, tanto pra comprar skins, deixe o formulário da descrição, você concorre a um kit roxo de faca e luva. Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Lembrando, aqui no canal, pra chamar o 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, frequente, obviamente, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo, no canal, pra chamar o 337. Tchau, tchau.